Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saudações neto-mebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e dar-vos para vocês mais um episódio de Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends saiu no início do mês de Junho e já tem milhares de milhões Estou a exagerar, são os milhões, vá Tem milhões de utilizadores e este jogo dá para jogar player-based player que é o que os outros Dragon Balls, os jogos para Android e iOS não permitiam. Além disso é muito completo, é uma versão melhor que Dokkan Battle que era baseada em cartas, aqui também é baseada em cartas que nos transformam em personagens jogáveis e são mesmo jogáveis no estilo de gameplay tipo Dokkai ou Raging Blast que tem também aspectos disso. Agora, estamos aqui no modo história O nosso personagem é Shalot Está aqui de conversa com a Bulma e com o Jaco e aparece mais um sabemento que eu vou ter que limpar o sebo Agora vamos usar mesmo o Shalot Temos um dourado que é muito mais difícil e então vamos escolher 3 Taca 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 Vamos lá então usar aqui os nossos atributos e os nossos lutadores mais excepcionais Já percebi muito bem como é que faz aqui o dodge Já fui Olha aqui os bons cristal Olha aqui os bons cristal Blast Isto está se tornando muito fácil por que vou tem o G, pah? Por que vah... Por que vamo ter o G, pah? Oh, no. Olha aqui que o garlic ganha-me para as ventas, se é que é pá, ele é window vegeta, vegeta é a minha melhor carta, é a única carta que eu tenho em Sparking, temos aqui algumas coisas, get a perfect wind, já ouvi porrada, select story, a new world has been locked, vou abrir aqui mais um capítulo, oh, temos aqui uma nova história, temos aqui uma nova história pessoal, olha lá, venem estes gales, lá está a barra de desvio, de dodge, também existe uma barra e ainda não consegui desviar de nenhum. Bora, bora, bora. É pá, novo vegeta. Aí está, não foi perfeito, não foi perfeito, nota-se aqui algum delay, eu não consigo fazer dodge quando quero, mas a verdade é que também conseguimos então, fazer aqui uma boa figura, ah, yeah, não consegui fazer tudo. não consegui a perfect wind. Mais uma aventura. Portanto, agora derrotamos duas forças do Freezer. para ser continuante, ok, vamos aqui para mais uma. Agora estamos numa cidade, quem é que vai aparecer para nos atacar? Oh! Bills! Já podemos lutar com outra build? Uh! Ui agora são 3 Agora são 3 Até ela a gostar A Bulba é uma grande maluca Tenho que escolher Vou sair com estes 3 Acho que é suficiente Acho que é suficiente Estou a avançar Estou a fazer o loading Estamos a entrar agora no combate Já foi Não consegui Deixa eu ver Vai 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 Aí está Finish Não consegui fazer o Raging Mas estava a tentar desviar Vai perceber Todos com level up Aí está Soul boost Mais um modo de jogo Desbloqueado Aí está Clear 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 A voz do objeto é em japonês está muito fixe Terminamos então aqui este episódio Espero que tenham gostado Estamos então a jogar Dragon Ball Legends Android também existe para iOS É um excelente jogo de Dragon Ball para os telemóveis E eu vou ver os tantos updates Semana sim, semana não, dia sim, dia não Quando calhar este é um jogo que vai permanecer então no canal Sigam-me nas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube e Twitter Não se esqueçam que eu faço as livestreams na Twitch Eu sou NetApps Será que tenham gostado deste vídeo Estivemos ainda com Dragon Ball Legends E rasei